Música 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 A bola, ovo está lá Ovo está lá, ovo que? Ovo que deveu ver aqui? Música 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 E para eu te ensinar, eu posso fazer um monte de pesquisa e fazer um monte de pesquisa. Tchau. 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 Teman-teman. Tchau. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Se inscreva. 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 E aí 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 E aí